Como vai, seu João? O que trouxe o senhor aqui? É só rotina. Ó, tô tomando meus remédios perfeitamente. Esse aqui é de manhã, esse aqui tá de tarde e à noite só esses. Tá, vamos fazer os exames de praxe? Depois eu vou trocar tudo isso daí por um único frasco. Como assim, doutor? Vou mandar manipular. Todos os princípios ativos desses medicamentos, a gente vai concentrar numa única cápsula. É, seu João, vai facilitar muito a sua vida. Consulte seu médico e traga sua receita para a Artifarma.